Deixa eu colocar ele, João Vanderlei, o homem mais rico de Pernambuco, dono da Honda Graf e da Yamaha Graf. Fala, tio Chico. João Vanderlei de Recife, meu amigo. Oi, filho. Tudo bom? Tio Chico, o que esperar do mercado de motos para o Nordeste em 2024? Porque a gente vê aí, você já falou aqui de muitos lançamentos, principalmente dessas médias cilindradas. Mas vai chegar para o Nordeste, tio Chico? As concessionárias vão vir para aqui? Como é que vai ficar a questão das ontes, da bajagem? Essa galera encosta por Pernambuco, pela região? Ou, infelizmente, essas motos só vão circular no sul e no sudeste do país? Diga aí, podemos ter esperanças? Um abraço, tio Chico. Um beijo, João. João, que é de Pernambuco. E eu sei que eu tenho muitos conterrâneos aqui, nordestinos, que me acompanham. O pessoal do Norte também, que eu mando meu beijo. E sim, para o Nordeste, pessoal do Norte, eu realmente não tenho boas notícias. Eu não vejo expansão. Sendo que temos uma boa notícia, pelo menos aí para o pessoal de Belém, se não me engano. Parece que teve um lançamento de uma concessionária Suzuki, Hauju, Kinkus, Onts. Eu acho que foi em Belém. Teve um lançamento. Depois de muito tempo sem ouvirmos aí uma expansão, ouvirmos falar na expansão de um concessionário, a gente viu aí, acho que em Belém, teve o lançamento aí de uma concessionária Suzuki, Hauju, Kinkus, Onts. Mas para o Nordeste, eu não tenho essa expectativa. Pode ser que tenha, tá? Mas eu, particularmente, não tenho expectativa para a ampliação de Dafra e Suzuki. Eu acho que essas duas marcas deveriam expandir concessionários no Nordeste. Suzuki, Hauju, Kinkus, Onts e a Dafra. Acho que a gente precisa dessas marcas expandindo, porque tem bons produtos. Mas, João, teremos aqui no Nordeste expansão da Bajad, provavelmente em Fortaleza e no Recife, e Triumph em Recife. Triumph, ou seja, os pernambucanos já sabem que teremos aí concessionária Triumph em Recife. Se teremos Triumph, muito provavelmente Bajad também será instalada, tá? Essa é a informação que eu já tinha da Bajad em Recife, já está quase certa, só não sei quando. E, provavelmente, em Fortaleza também. Então, teremos, sim, mais concessionários. Bajad aqui em Salvador, que realmente fica muito longe, né? Salvador é muito longe, galera, de Recife, de Fortaleza, é muito longe. Vocês não têm noção. Acho que a galera que é fora do Nordeste, acha que Salvador é próximo a tudo. Não é não, gente. Salvador está isolado praticamente das outras cidades do Nordeste. Salvador é muito isolado. Salvador realmente foi pensada para ser uma cidade intransponível lá no início da formação do Brasil, porque a gente fica num ponto muito isolado, enquanto Recife fica próximo de todo o restante, né? É uma pena. Mas teremos em Recife, que é uma boa ideia, para o pessoal dos outros estados ficar legal. E Fortaleza, né? Lá no Ceará. Então, teremos aí Bajad e Triumph. Mas, eu acho que só isso. Não vejo mais marcas como Dafra e Suzuki expandindo. Eu não enxergo. 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 Obrigado.